Aumente o volume, porque você está entrando no mundo musical da maior equipe do Brasil Huracão 2000, a número 1 do Brasil Oferecimento Se for dirigir, não beba Huracão, 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 huracão de 2000 É o mundo Quero dançar, não me incomode Parece, mas não tô te dando mole Vou rebolar, mas não me toque Hoje eu vou zoar, aumenta meu hipop Solta a noite inteira, não adianta dar ideia Se mexer bonito, deixa eu ser minha plateia pra ver Quando eu descer, bem devagar Eu sei que você vai se apaixonar Quando eu descer, bem devagar Eu sei que você vai amar Depois subir pra maltratar Com um dedinho na boca pra você babar Joga a mão pra cima e vai girando, girando É o bonde da solteira e da solteira Joga a mão pra cima e vai girando, girando É o bonde da solteira e da soltinha Joga a mão pra cima e vai girando, girando É o bonde da soltinha e da solteira Joga a mão pra cima e vai girando, girando A apresentação da nossa rainha do funk, Priscila Nocete Essa morena é um escândalo Boa tarde, Rio de Janeiro tá no ar A apresentação da solteira e da solteira e da solteira Presença de Priscila Nocete, Bruninha Rapaziada que vai participar desse super DVD Nesta quinta, amanhã no Caneco 90 em São Gonçalo É isso mesmo, Romulo A quarta-feira está impedível com a Fraco 2000 aqui na Band Por isso, daqui a pouquinho você vai conferir tudo o que rolou na última quarta-feira Na Ita Show no showzaço com o grupo Revelação Lembrando a galera que hoje a noite tem mais, hein? Então quem quiser curtir o Fraco 2000 e Revelação É só marcar presença daqui a pouquinho na Ita Show Já já também vocês aí de casa vão ficar por dentro de tudo o que aconteceu De mais quente na última semana do Mundo Funk E já vou adiantar pra vocês que tem babado forte Então não perca a Fraco 2000 News Mas pra você segurar a curiosidade Eu vou chamar logo a nossa primeira sequência de bailes Então aumente o volume e vamos dançar! No som, no som, no suave, no suave, no suave É daquele jeito! Olha só! No suave Ritmo brabo! Essa é a Númer 1 Essa é a nova moda É tiribota, mulee! Essa é a nova moda É tiribota, mulee! Tira e bota, tiribota Bota o dedinho na boca Tira e bota, tiribota Bota o dedinho na boca A furacão que tá tocando, ousadia vai rolar No baile da furacão, bota elas pra sentar Bota elas, bota elas, bota elas pra sentar Sentar, sentar, desse jeito que ela gosta Ousadia vai rolar, vai rolar Desse jeito que ela gosta Novinha solteira, faça o que eu vou mandar Preste atenção, ousadia vai rolar Novinha solteira, faça o que eu vou mandar Preste atenção, ousadia vai rolar Se prepara pra sentar, sem sentar Se prepara pra sentar, sem sentar Se prepara pra sentar, ousadia vai rolar Se prepara pra sentar, é o Kama Sutra vai cantar Seu mando subito sobe Seu mando descer, tu desce Seu mando subito sobe Seu mando descer, tu desce Ao som da furacão que é solteira Me enlouquece Ao som da furacão que é solteira Me enlouquece Seu mando subito sobe Seu mando descer, tu desce Seu mando subito sobe Seu mando descer, tu desce Ao som da furacão que é solteira Me enlouquece Ao som da furacão que é solteira Me enlouquece Pretinha, morena e loura Dançando, me enlouquece Pretinha, morena e loura Dançando, me enlouquece Com a marca do biquíni Rebolando, ela mexe Ao som da furacão que é solteira Me enlouquece Seu mando subir, tu sobe, seu mando descer, tu desce Foi o sal se foi, foi o tempo Hoje tem refúgio carioca em Realengo E Itachão e Itaboraí com Pago Funk da Furacão 2000 com o show do Revelação Quinta tem Caneco 90 em São Gonçalo Gravação do DVD Armagedon 2 Rei do Bacalhau na Washington Luiz Olimpo na Vila da Penha E Boate 021 Luxury na Barra Sexta tem gravação do DVD Armagedon 2 na quadra do Salgueiro na Tijuca Vibe Show em São Gonçalo Fazenda Futebol Clube na Vila Rosali Barra Show na Barra da Tijuca Big Field em Campo Grande E Governador e Art Clube na Ilha do Governador Sábado tem gravação do DVD Furacão 2000 Armagedon 2 Na Nova Ilha dos Pescadores na Barra da Tijuca E no Cabana Catonha em Sulacap Espaço Red House na Vila São Luiz Sanches Clube em Mauá Itachão e Itaboraí Rio Sampa em Nova Iguaçu Fazenda Mendanha em Campo Grande Itaguaí Show em Itaguaí Cosmos Atlético Clube E Boate Blue Line em Macaé Domingo Creve de Padre Miguel Esporte Clube Pedro do Rio em Petrópolis Via Show em São João de Meriti Barra Show na Barra da Tijuca Bacachou em Bacachá São Pedro Esporte Clube Desgarden em São Gonçalo Furacão 2000 Sempre a número 1 do Brasil As notícias do Mundo Funk Com o garotão Jonathan Costa Ele que o mês que vem Vai estar completando a maior idade 18 anos, hein, Jonathan? Juízo, muito mais Que você já tem, tá bom? Jonathan Costa É isso aí, paizão Furacão 2000 News Chegando na área Com várias notícias quentinhas Pra te deixar por dentro De tudo o que acontece No mundo funk E pra começar Vamos falar desse grupo Que já virou manchete Até na Europa Eu tô falando dos havaianos Que depois de uma parceria Com o programa Globo Esporte Virou mania Com a dança do João Sorrisão Na última semana Os caras foram destaque Em um jornal espanhol Afinal de contas Até lá fora Os jogadores já estão No embalo do funk Na web A galera também anda Caprichando no passinho Se liga aí, ó E já que a gente estava falando De coreografia Tem mais gente se jogando no funk Na última semana O jogador Romário Foi flagrado ao lado Da sua filha Em um resort no Caribe Mandando muito No batidão carioca Confere só o flagra É isso aí galera Romário no maior estilo funkeiro E lógico Funkeiro da número 1 no Brasil, né? E sabe que outra funkeira Acaba de lançar uma novidade? MC Anitta Sempre super carinhosa Com os fãs A gatinha liberou na internet Um vídeo feito especialmente Para a galera que curte o seu trabalho Ainda não teve oportunidade De conferir? Então dá uma olhadinha Segura, se prepara Vou provocar Se controla e repara Eu rebolar Se comporta, deu imposto Mas não vou grudar Faz partir do que eu gosto Gosto de acessar Mas não vá pensando Que eu tô te chamando Não Eu já tô avisando Fica só olhando E já que a gente falou da MC Anitta Tem mais uma surpresinha Aliás, essa aí eu aposto Que nem ela imaginou Que ia aparecer na telinha Sabe a Janete Do Zorra Total? Pois é Ela tem Uma grande fã Tá só um confere Nessa imitação Feita nos bastidores Da Número 1 no Brasil O destino O destino Tu para Essa conspiração Oi garoto Eu não estou acreditando É você mesmo Valéria É você mesmo Que está aqui Mas eu não acredito Fala sério galera Ficou igualzinha Não é mesmo Porque aqui no Furacão 2000 News Você confere literalmente Tudo sobre a vida Do seu MC favorito E eu tenho certeza Que por essa Vocês não esperavam E já que nós falamos Em flagras Juliana das Fogodas Também mostrou um pouquinho Da sua intimidade Para o site Da Número no Brasil Ela revelou Para onde corre Quando quer fugir Da rotina de shows E dos palcos Dá só uma olhadinha No paraíso Para quem não sabe Essa praia frequentada Pela Juliana Fica na região dos lagos Em Arraial do Cabo No Rio de Janeiro Ó Boa pedida Para o próximo freadão Não é não galera Mas para fechar O nosso Furacão 2000 News Tem mais um MC Que foi notícia Nos jornais Eu estou falando Da Bruninha Que depois de completar 18 aninhos Recebeu um convite Para posar nua Mas calma Porque não é dessa vez Que vocês vão ver A menina Como veio ao mundo Afinal de contas Para a tristeza Da rapaziada Ela recusou o convite Valeu galera O nosso Furacão 2000 News Vai ficando por aqui Continuem ligadinhos Na telinha da Número no Brasil Porque o funk mais VIP Do Rio de Janeiro Continua com o comando De Priscila Nocete Do nosso paizão Romulo Costa Beijos E já já eu volto Com mais um Conectado Especialmente pra você Armageddon 2 Fala galera Do meu do Brasil Quem tá falando aqui Sou eu mesmo David Bolado Isso não é marra não Isso é estilo Tô aqui pra convocar Todos vocês Pra ir Todas as gravações Do DVD Mais esperado do ano Armageddon 2 Sabe por quê? Eu estarei lá Cantando Uma também Que é faixa do DVD A morena A lourinha A pretinha Vai, vai A morena A lourinha A pretinha Vai Vai começar a mexer Vai Vai começar a descer Vai Isso não é marra não Isso é estilo Você está curtindo O som pesado Da curatão 2000 Revela Funk Todas as quartas-feiras Na Ita Show Alô você que tá assistindo a gente Nós somos no grupo Revela Funk E toda quarta-feira Na Ita Show Revela Funk Pra fazer você sambar Namorar Curtir E venha pra cá Por Revela Funk Participação de MC Crel Movimento da Central Dose dupla de cerveja A noite toda Se beber Não dirija A mistura que deu certo Revelação E Furacão 2000 Hoje Na Ita Show Essa é mais uma promoção Exclusiva É cento e sete DVD Armagedon 2 Nos melhores Pop-pop-points Do Rio de Janeiro Armagedon 2 Chegando as gravações Do novo DVD Furacão 2000 Armagedon É isso aí Romulo É o novo DVD A Furacão 2000 Armagedon 2 Que vai vir Cheio de novidades Vão ter novos MCs Novas coreografias E novas músicas Resumindo Os maiores sucessos Do mundo funk Que o pessoal de casa Já sabe Só encontra Na Furacão 2000 DVD Nesta sexta Nesta sexta No Fazenda Futebol Clube Em Vila Rosali Você vai encontrar Muita gente bonita E a diversão é certa Com a Caravana Da Furacão 2000 Número 1 do Brasil Com a apresentação De Jonathan Costa Anitta A melhor resposta do mês Fatura E tem mais E tem mais Muito mais Pra você que é fã Da número 1 do Brasil E sabe tudo sobre a gente Participe do nosso quiz No fim do mês Você pode ganhar um iPad Ou ainda um DVD player Por semana Além desses prêmios irados Você ainda pode concorrer A convites Pra ir aos nossos bailes Junto com 3 amigos Deixar recado Pro fã clube Conhecer uma galera Bacana no bate-papo E mandar seu alô Gostou né? Tá esperando o que? Ligue pro novo portal de voz Da Furacão 2000 Oito sete um oito dois mil Oito sete um oito dois mil E divirta-se Vamos que vamos Que o espaço Red House Na Vila São Luís Em Caxias Vai estremecer Neste sábado Com o som pesado Da Furacão 2000 MC rouba a cena E MC GB Neste sábado No espaço Red House Com a Furacão 2000 Você está curtindo O som pesado Da Furacão 2000 Essa é a nova moda É giriboda mulher Os ringtones da Furacão 2000 Já estão na cabeça De todo mundo Mas se você por acaso Estiver de fora dessa Fique tranquilo Porque é muito fácil Fazer o seu telefone Bombar com o som Da número um do Brasil Envie um SMS Com a palavra Furacão Sem o tio Para o número 48800 48800 E baixe os melhores Funk do momento Ringtones Furacão 2000 Transformando o seu celular Num verdadeiro baile funk E por falar em baile funk Você não pode perder As gravações Do novo DVD Furacão 2000 Armas de Dom 2 Então anote aí Na sua agenda Porque tem gravação Amanhã no Caneco 90 Em São Gonçalo E na sexta-feira Na Vibe Show E também Na quadra do Salgueiro E no sabadão As gravações Continuam Na Ilha dos Pescadores Na Bar do Tijuca E também No Cabana Catonho E no sábado Dia 20 O próximo Tem gravação No Queimadão Pode espalhar Para geral Visite todos seus amigos Passe na HBS Para arrasar E maiores detalhes É só acessar O nosso site Furacão2000 E agora vamos curtir Mais uma sequência De bailes Vamos lá É o bonde da furacão É o bonde da furacão É o bonde da furacão Hoje eu sou o dia mulher Vem pra cá Vem se envolver Tá chegando a hora De você sentar Tá chegando a hora De você sentar Vai no chão, vai no chão, vai no chão, vai no chão, vem se envolver Tá chegando a hora de você sentar, tá chegando a hora de você sentar Começa assim Aí, ô, é você, vem e atura Começa assim Hoje eu soltei a manhã Mão no joelho tremendo bumbum Esse é o novo aquecimento, aquecimento, aquecimento O decão que fez pra tu, mulherada aqui do baile Mão no joelho tremendo bumbum Mão no joelho tremendo bumbum Joga o cabelo com o dedo na boca tremendo a bundinha Que atrás fica um Mão no joelho tremendo bumbum Isso aqui não é axé, muito menos outro Isso é funk carioca pra você mexer o bumbum Bumbum, bum, 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 bum Escuta o refrão, olha só como ela faz Essa é mais uma do decão Foi o sal se foi Foi o tempo Hoje tem refúgio carioca em Realengo E Itachão e Itaboraí com o Pago Funk da Furacão 2000 com o show do Revelação Quinta tem Caneco 90 em São Gonçalo Gravação do DVD Armagedon 2 Rei do Bacalhau na Washington Luiz Olimpo na Vila da Penha E Boate 021 Luxury na Barra Sexta tem gravação do DVD Armagedon 2 na quadra do Salgueiro na Tijuca Vai Bichão em São Gonçalo Fazenda Futebol Clube na Vila Rosalie Barra Show na Barra da Tijuca Big Field em Campo Grande E Governador e Aticlube na Ilha do Governador Sábado tem gravação do DVD Furacão 2000 Armagedon 2 Na Nova Ilha dos Pescadores na Barra da Tijuca E no Cabana Catonha em Sulacap Espaço Red House na Vila São Luiz Sanches Clube em Mauá Itachão e Itaboraí Rio Sampa em Nova Iguaçu Fazenda Mendanha em Campo Grande Itaguaí Show em Itaguaí Cosmos Atlético Clube E Boate Blue Line em Macaé Domingo, Creip de Padre Miguel Esporte Clube Pedro do Rio em Petrópolis Via Show em São João de Meriti Barra Show na Barra da Tijuca Bacachou em Bacachá São Pedro Esporte Clube Dance Garden em São Gonçalo Eu pensei muito quando na vida eu peguei Falei pra entender Ouvi pra aprender Fechei minha boca Mas calado eu não fiquei Armagedon 2 E aí galera da Furacão 2000 Eu MC Maís Eu tô convocando todos vocês Para vir curtir as gravações do DVD Armagedon 2 E eu, MC Maís Abusada Estarei lá cantando minha música nova Que é assim ó Sou eu que faço o meu cabelo Pago minhas contas e faço minhas unhas Não dependo de homem Pra coisa nenhuma Não dependo de homem Pra coisa nenhuma Aguardo todos vocês lá Você está curtindo O som pesado Da Furacão 2000 Revela Funk Todas as quartas-feiras Na Ita Show Alô você que tá assistindo a gente Nós somos do grupo Revelação E toda quarta-feira Na Ita Show Revela Funk Pra fazer você sambar Namorar Curtir E venha pra cá Por Revela Funk Participação de MC Crel Movimento da Sentar Dose dupla de cerveja a noite toda Se beber não dirija A mistura que deu certo Revelação E Furacão 2000 Hoje Na Ita Show Essa é mais uma promoção Exclusiva É cento e sete DVD Armagedon 2 Nos melhores spot points do Rio de Janeiro Armagedon 2 Chegando as gravações do novo DVD Furacão 2000 Armagedon É isso aí Rômulo É o novo DVD Furacão 2000 Armagedon 2 Que vai vir cheio de novidades Vão ter novos MCs Novas coreografias E novas músicas Resumindo Os maiores sucessos do mundo funk Que o pessoal de casa já sabe Só encontra na Furacão 2000 DVD Armagedon 2 Contamos com a sua presença É isso aí Priscila E anote aí na agenda Você não pode ficar fora dessa Os locais das gravações Quinta dia 11 No Caneco 90 em São Gonçalo Sexta dia 12 Na Vibe Show em São Gonçalo E na quadra do Salgueiro na Tijuca Sabadão dia 13 Na Nova Ilha dos Pescadores Na Barra da Tijuca E no Cabana do Cató em Sulacap E sabadão dia 20 No Queimadão Aguarde Sua noite no Rei do Bacalhau É garantida E não vai ser diferente Nesta quinta Pois a Furacão Marca presença E ainda tem MC Cabide Com seu hit Que já conquistou a galera É isso aí Nesta quinta Chama a galera E vai curtir o Rei do Bacalhau Com a Furacão 2000 E MC Cabide E não se esqueça Segunda Dia 15 de agosto Tem gravação do DVD Armagedon 2 Da Furacão 2000 Que vai bombar a sua noite Você não pode ficar de fora dessa Anota aí hein Alô alô São Gonçalo Neste domingo Tem matinee com a equipe Furacão 2000 No Densin Garden No Clube Tamoio Jonathan Costa Parafuso E Bruninha Domingo A partir das 5 da tarde No Densin Garden No Clube Tamoio Com a equipe Furacão 2000 Venha conhecer o Instituto de Beleza Priscila Nocete Em Madureira Um salão Com o que existe De mais moderno Em produtos Serviços E equipamentos Além de uma equipe Formada pelos melhores Profissionais de unha Cabelo E estética Atendimento personalizado E ainda um exclusivo Spa para noivas E debutantes Tudo isso você encontra No Instituto de Beleza Priscila Nocete Referência de bom gosto Qualidade E sofisticação Em um único lugar O metro quadrado Mais bonito De Nova Iguaçu A Rio Sampa Vai ficar pequeno Neste sábado Com o som da equipe Furacão 2000 E o MC Que vem sacudindo a galera MC Rico Dê umas grátis até a meia noite E aí galera Eu MC Bruninha Estou aqui para dar um recado Muito especial para todos vocês Leva o seu papai para o baile Da Furacão Para curtir E mostrar para você também Que papai em vez de pai Pode ser seu companheiro de night Não é isso pai Semana no dia dos pais Tem que ser com a Furacão 2000 Então vem para o nosso mundo Vamos lá pai Vem para o meu mundo Você está curtindo O som pesado Da Furacão 2000 Daqui a pouco você não pode perder Furacão 2000 Na Itachon e Itaboraí Com o grupo Revelação Refúgio Carioca Em Realengo E na quinta Você não pode perder Amanhã Festa de gravação Do DVD Furacão 2000 Armagedon No Caneco 90 Em São Gonçalo Vissão Lassete Bruninha Teves Anitta Bodo Catarina Creu E muito mais Ainda tem Furacão 2000 Amanhã No Rei do Bacalhau Na Austin Luiz Olimpo Da Vila da Penha E Boate 021 E toda sexta-feira É especial Afinal é aquele dia da semana Que a galera aproveita Para sair e se divertir Mas essa semana Sexta-feira Vai ficar ainda melhor Porque tem gravação Do novo DVD Furacão 2000 Armagedon 2 Na quadra do Salgueiro E também na Vibe Show Em São Gonçalo Com a presença De Jonathan Costa Anitta Juliane As Fogosas Madim Bull MC Chará David Bolado E muito mais E tem também Furacão 2000 No Fazenda Futebol Clube Barra Show Na Barra da Tijuca E Big Fuge Em Tampo Grande E no sabadão Para tudo Barra da Tijuca Vamos atravessar a ponte Furaclavação DVD Armagedon 2 Na ilha Dos pescadores Na Barra da Tijuca Tem Cabana do Catonho Na Sulacap Aquela lona Vai tremer Gravação do DVD Furacão 2000 Armagedon E ainda no sábado Tem Furacão 2000 No Espaço Red House Na Vila São Luís São estes clubes Em Mauá Rio Sampa Este sábado E este sábado Ainda tem Furacão 2000 Na Itachou Em Itaboraí Fazenda Mendanha Meu Deus do céu Que festa é essa Em Itaguaí Show Cosmos Atlético Com o Boate Blue Line Em Macaé E o Salão Bodas de Ouro Que recebe a Furacão 2000 Aí mesmo Em Nova Iguaçu Está confirmado E esta semana O que não falta É festa Para a galera curtir E no domingão A Furacão 2000 Vai levar muita alegria Diversão Para o Creibe De Padre Miguel Esporte Clube Pedro do Rio Em Petrópolis Com a caravana Da Furacão 2000 Começando às 8 horas Da noite Tem Via Show Na Dutra Essa festa lindíssima E São Pedro Esporte Clube Dancing Garden Em São Gonçalo Com a matinê Da Furacão 2000 Começando às 5 da tarde E Bacachou Em Bacachá Começando às 8 da noite E segunda-feira Aproveite o comecinho Da semana Para entrar no ritmo Do Funk VIP Da Furacão 2000 No Rei do Bacalhau Na Washington Luiz Tem West Show Em Campo Grande Tem Rio Sampa Papafunk Com Swing Simpatia E Vibe Show Em São Gonçalo Com Itaipava Por apenas 25 centavos Mas já que hoje É quarta-feira Eu vou aproveitar A nossa próxima sequência De bailes Para chamar Uma festa muito especial Que rola hoje à noite Então se na última semana Você ficou de fora Do Revela Funk Na Ita Show Dá só um confere Em tudo o que aconteceu Por lá Roda o VT Vai devagarinho assim Vai devagarinho assim Essa daqui é brava E os homens não aguentam Essa daqui é brava E os homens não aguentam Bondagem, bondagem, bondagem Mulher vem gostosinha dançando Dançando Na malebolência Ela tá dançando Ela tá se acabando E os homens não aguentam Tá dançando Tá se acabando E os homens não aguentam Olha como é que ela tá Alô você que tá assistindo a gente Nós somos do grupo Revelação E toda quarta-feira Na Ita Show Revela Funk Pra fazer você sambar Namorar Curtir Venha pra cá Um beijo molhado Ninguém se conhece Tá escrito Erga essa cabeça Mete o pé E vem na fé E venha pra cá Pro Revela Funk Tira o domingo Vai Tira o domingo Vai 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 Tira o domingo Vai 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 É a força Liga a música Vai 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 Tira o domingo Tira o domingo Vai 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 A nossa extensão É a força Liga a música Vai 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 FURACÃO 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 2000 Você aí de casa, já comprou o seu presente do seu querido papai? Então não se esqueça, porque domingo é o dia dos pais e a gente gosta de ganhar presente, né? E aproveitar aí para os meus milhares de filhos espalhados pelo Rio de Janeiro, não esqueça de comprar o presente do papai, tá bom? Se você não tiver um dinheirinho para comprar o presente do papai, a sua presença nos nossos bailes já me alegra. E aqui na FURACÃO 2000, essa data não podia passar em banco. E a gente preparou para você aí de casa um quadro muito especial, e eu só quero ver se você vai reconhecer as pessoas, os papais, né? Então se liga aí, quero saber se você sabe quem é o papai que está na tela. E já que ontem o nosso Quem Sou Eu especial de Dia dos Pais foi molezinha, hoje a gente aumentou o nível. E vocês vão ter que adivinhar quem é o papai dessa menina toda fofa. Presta atenção nas dicas. Ele é MC. Começou na número 1 do Brasil no DVD Top Furacão 2000. E recentemente lançou um clipe. Matou a charada? Então segura a resposta, porque já já você vai descobrir quem é o pai da fofíssima Ana Júlia. Você está curtindo o som pesado da FURACÃO 2000. Sabe por que Itaipava é a cerveja sem comparação? Porque ela foi feita exclusivamente para você. Itaipava é alegre como a turma do futebol. É descontraída como a galera do churrasco. É inesquecível como seus grandes amigos. Itaipava é do seu jeito. E o seu jeito é único, especial. Por isso, Itaipava é a cerveja sem comparação. Se for dirigir, não beba. Revela Funk. Todas as quartas-feiras, na Ita Show. Alô, você que está assistindo a gente. Nós somos do grupo... Revelação. E toda quarta-feira, na Ita Show, Revela Funk, para fazer você sambar, namorar, curtir. E venha para cá, por Revela Funk. Participação de MC Crel. Movimento da Sentada. Dose dupla de cerveja a noite toda. Se beber, não dirija. A mistura que deu certo. Revelação. E Furacão 2000, hoje, na Ita Show. Essa é mais uma promoção exclusiva. É cento e sete. O novo portal de voz da Furacão 2000 está no ar. E as promoções já estão estouradas. Está afim de ganhar uma TV de 42 polegadas? Então ligue para 8718-2000 e responda a pergunta. O que é a Furacão para você? A melhor resposta do mês? Fatura! E tem mais, muito mais. Para você que é fã da número um do Brasil e sabe tudo sobre a gente, participe do nosso quiz. No fim do mês, você pode ganhar um iPad ou ainda um DVD player por semana. Além desses prêmios irados, você ainda pode concorrer a convites para ir aos nossos bailes junto com três amigos, deixar recado para o fã-clube, conhecer uma galera bacana no bate-papo e mandar seu alô. Gostou, né? Está esperando o quê? Ligue para o novo portal de voz da Furacão 2000. 8718-2000. 8718-2000. E divirta-se. Alô, alô, São Gonçalo. Neste domingo, tem matinee com a equipe Furacão 2000. No Dancing Garden, no Clube Tamoio. Jonathan Costa, Parafuso e Bruninha. Domingo, a partir das cinco da tarde. No Dancing Garden, no Clube Tamoio. Com a equipe Furacão 2000. DVD Armagedon 2. Nos melhores spot points do Rio de Janeiro. Armagedon 2. Chegando as gravações do novo DVD Furacão 2000 Armagedon. É isso aí, Romulo. É o novo DVD Furacão 2000 Armagedon 2, que vai vir cheio de novidades. Vão ter novos MCs, novas coreografias e novas músicas. Resumindo, os maiores sucessos do mundo funk, que o pessoal de casa já sabe, só encontra na Furacão 2000. DVD Armagedon 2. Contamos com a sua presença. É isso aí, Priscila. E anote aí na agenda. Você não pode ficar fora dessa. Os locais das gravações. Quinta, dia 11. No Caneco 90, em São Gonçalo. Sexta, dia 12. Na Vibe Show, em São Gonçalo. E na quadra do Salgueiro, na Tijuca. Sabadão, dia 13. Na Nova Ilha dos Pescadores, na Barra da Tijuca. E no Cabana do Cató, em Sulacap. E sabadão, dia 20. No Queimadão. Aguarde. O Sanches Clube Mauá, promete muita animação e diversão. Neste sábado, com a equipe Furacão 2000. E mais, MC Decão e Parafuso. Sábado, no Sanches Clube Mauá, com a equipe Furacão 2000. Sua noite está garantida. E aí, galera, você conseguiu descobrir quem é essa princesa aqui que está do lado? Minha filha, né? Ana Júlia, filha do papai aqui, ó. E também quero chegar, mandar um parabéns pra todos os pais aí. Eu já sou pai, olha lá, filha, tá te olhando. Eu já sou pai também. Eu quero pra todas as pessoas que são pais, que eu desejo um feliz dia dos pais. Se liga que eu digo, quem pede aí quem já vai. Pra todo mundo presente, feliz dia dos pais. Se liga no que eu digo. Ela é linda, não é feia. Fortalecendo o pai, que tem príncipe e princesa. Na vale pros amigos e pra mulher. Manda a mãozinha do tchau. Vai! Você está curtindo o som pesado da Turatão 2000. Você, mulher aí de casa, vai ao salão de beleza pra quê? Algumas querem ficar mais bonitas, outras querem apenas levantar o astral depois de um dia ruim. A verdade é que cuidar de si mesma é um belo exercício pra nossa autoestima. Por isso, se você procura um lugar que te faça se sentir em casa e ainda conte com os melhores profissionais e serviços, venha pro Instituto de Beleza Priscila Nocete. Um salão onde o seu bem-estar vem em primeiro lugar. Só no Instituto você encontra o que existe de mais moderno na área de unha, cabelo e estética. Tudo isso conforme as pagamentos facilitadas e um precinho que cabe no seu bolso. Quer conhecer as promoções? Uma delas é o Nocete Indica, onde a cada cinco amigos indicados que fizerem o serviço, você ganha uma escova ou embelezamento de pés e mãos. Essa e muitas outras promoções você encontra no Twitter. É só acessar arroba Instituto NOcete. Ou, se preferir, venha logo fazer uma visita na Rua Américo Brasiliense, número 148 em Madureira, Instituto de Beleza Priscila Nocete, onde realizar o seu sonho é a nossa satisfação. E se você de casa gosta de ficar de olho em gente bonita, chegou a sua hora, porque está no ar o Clima dos Bailes da Número 1 do Brasil. Vamos dançar! É daquele jeito! Vem com o MC Adriano! Deixa ela dar pra quem quiser, deixa ela dar pra quem quiser, se ela quer dar o telefone dela, não se aborrece, deixa ela dar. Deixa ela dar pra quem quiser, deixa ela dar pra quem quiser, deixa ela dar pra quem quiser. Deixa ela dar pra quem quiser, deixa ela dar pra quem quiser, deixa ela dar pra quem quiser. Essa daqui é braba e os homens não aguentam, essa daqui é braba e os homens não aguentam. Bondais, 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 mulher vem gostosinha dançando, dançando, dançando. Tá malemolência, malemolência, malemolência. Vai devagarinho assim, tá malevolência. Vai devagarinho assim, tá malevolência. Ela tá dançando, ela tá se acabando e os homens não aguentam Tá dançando, tá se acabando, se acabando, se acabando E os homens não aguentam Ó como é que ela tá Tá malemolência, malemolência, malemolência Vai devagarinho assim Tá malemolência Vai devagarinho assim Tá malemolência Vai devagarinho assim Vai devagarinho assim Essa daqui é brava e os homens não aguentam Essa daqui é brava e os homens não aguentam Bondade, 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 mulher vem gostosinha dançando Na malemolência Foi o sal se foi Foi o tempo Hoje tem Refúgio Carioca em Realengo E Itachão e Itaboraí Com Pago Funk da Furacão 2000 Com o show do Revelação Quinta tem Caneco 90 em São Gonçalo Gravação do DVD Armagedon 2 Rei do Bacalhau na Washington Luiz Olimpo na Vila da Penha E Boate 021 Luxury na Barra Sexta tem gravação do DVD Armagedon 2 Na quadra do Salgueiro na Tijuca Vai bichão em São Gonçalo Fazenda Futebol Clube na Vila Rosali Barra Show na Barra da Tijuca Big Field em Campo Grande E Governador e Aticlube na Ilha do Governador Sábado tem gravação do DVD Furacão 2000 Armagedon 2 Na Nova Ilha dos Pescadores na Barra da Tijuca E no Cabana Catonha em Sulacap Espaço Red House na Vila São Luiz Sanches Clube em Mauá Itachou em Itaboraí Rio Sampa em Nova Iguaçu Fazenda Mendanha em Campo Grande Itaguaí Show em Itaguaí Cosmos Atlético Clube E Boate Blue Line em Macaé Domingo, Creve de Padre Miguel Esporte Clube Pedro do Rio em Petrópolis Via Show em São João de Meriti Barra Show na Barra da Tijuca Bacachou em Bacachá São Pedro Esporte Clube Desgarden em São Gonçalo Comecei muito quando na vida eu peguei Falei pra entender Ouvi pra aprender Fechei minha boca Mas calado eu não fiquei Fala a verdade galera Essas férias no meio do ano são ótimas né Mas na hora de voltar dá aquela preguiça Então pra chegar no pique total Nada melhor do que colocar uma mochila da HBS nas costas Então passe já na loja mais próxima E confira a nova coleção de mochilas HBS Feitas especialmente pra você São tantos cores e modelos Que fica até difícil escolher Ainda mais a partir de R$ 49,90 É isso mesmo que você ouviu mochila da HBS Por apenas R$ 49,90 Tá esperando o que pra garantir a sua? Porque você sabe Volta às aulas com estilo É na HBS E já que a gente tá falando em volta às aulas Todo mundo que tá na escola Ou na faculdade Sabe como é importante a ajuda da internet E é por isso que aqui na telinha da Fracom 2000 Você fica conectado É com você, Jonathan Bom Pri, tô chegando com o conectado Pra todo mundo ficar ligadinho No que rola de mais moderno no mundo virtual E hoje o nosso assunto é carro Mas exatamente um carro de duas rodas É, é isso mesmo Um carro de duas rodas Que funciona com energia elétrica Esse é o Envy Um carro conceito desenvolvido pela General Motors Que promete acabar com o problema do trânsito Nas grandes cidades Isso porque ele funciona com um sistema Que detecta outros carros e obstáculos Que estejam no seu caminho Por isso ele pode até dispensar o motorista Ou seja, você pode entrar no Envy E dizer pra onde quer ir e relaxar Ou até quem sabe Tirar um cochilo Um outro diferencial do Envy É o fato dele só ter dois lugares O volante que foi substituído por uma espécie de joystick Além, é claro, do seu formato de bolha Eu achei muito maneiro esse carro E a melhor parte É que segundo seus criadores Se ele fosse produzido em grande escala Iria custar cinco vezes menos Que os carros que existem hoje em dia Essa foi a nossa conexão de hoje E amanhã eu tô de volta Com mais alguma novidade Da tecnologia pra você Continue em ligadinhos No programaço da Furacão 2000 E amanhã eu tô de volta Com mais bastidores Da número um do Brasil Até mais, galera A número um do Brasil Armagedon 2 Já cansei de ser otário Agora eu virei bandida Mulher não trai Mulher se vinga Mulher não trai Mulher se vinga E aí, mulherada Se vocês querem se enligar Venha conosco participar Da gravação do DVD da Furacão 2000 Armagedon 2 Espero todas vocês lá, hein Você está curtindo O som pesado Da Furacão 2000 Revela Funk Todas as quartas-feiras Na Ita Show Alô, você que tá assistindo a gente Nós somos do grupo Revelação E toda quarta-feira Na Ita Show Revela Funk Pra fazer você sambar Namorar Curtir E venha pra cá Por Revela Funk Participação de MC Crel Movimento da Sentada Dose dupla de cerveja A noite toda Se beber Não dirija A mistura Que deu certo Revelação E Furacão 2000 Hoje Na Ita Show Essa é mais uma promoção Exclusiva Campo Grande vai bombar No Cosmos Atlético Clube Neste sábado Com o som pesado Da Furacão 2000 As gatíssimas Juliana e as fogosas E pra Arimar Geral Cadu e as gatinhas Neste sábado Furacão 2000 No Cosmos Atlético Clube DVD Armageddon 2 Nos melhores spot points Do Rio de Janeiro Armageddon 2 Chegando as gravações Do novo DVD Furacão 2000 Armageddon É isso aí Romulo É o novo DVD Furacão 2000 Armageddon 2 Que vai vir Cheio de novidades Vão ter novos MCs Novas coreografias E novas músicas Resumindo Os maiores sucessos Do mundo funk Que o pessoal de casa Já sabe Só encontra na Furacão 2000 DVD Armageddon 2 Contamos com a sua presença É isso aí Priscila E anote aí na agenda Você não pode ficar Fora dessa Os locais das gravações Quinta dia 11 No Caneco 90 Em São Gonçalo Sexta dia 12 Na Vibe Show Em São Gonçalo E na quadra do Salgueiro Na Tijuca Sabadão dia 13 Na Nova Ilha dos Pescadores Na Barra da Tijuca E no Cabana do Caton Em Sulacap E sabadão Dia 20 No Queimadão Aguarde Nesta sexta Na Big Field Em Campo Grande Sua noite está garantida Ao som da equipe Furacão 2000 Promoção de cerveja 99 centavos Se beber Não dirija E a vulnerada É grátis a noite toda É sexta Na Big Field Neste sábado Neste sábado Tem Fazenda Mendanha Alô galera Aqui quem fala É o Belo Estou aqui para convidar Todos vocês Para esse próximo dia 22 de agosto Segunda-feira A Rio Sampa Vai parar Para tudo Para tudo Para tudo Para tudo Para tudo Porque tem Belo e Furacão 2000 E eu estou te esperando lá Não se esqueça Dia 22 de agosto Tem Belo e Furacão 2000 Na Rio Sampa Valeu galera Um grande beijo Até lá Promoção exclusiva 107 FM Furacão 2000 É 107 Você está curtindo O som pesado Da Turacão 2000 A morena A lourinha A pretichinha Vai Vai A morena A lourinha A pretichinha Vai Começa a descer Vai Começa a mexer Vai Atenção mulher Atenção A mulherada Começa a mexer A mulherada Começa a descer A mulherada Começa a descer Começa a descer Começa a descer Bola gostoso Agora é a sua hora Aqui no nosso programa Então vamos conferir o alô Que vocês de casa Mandou pra gente Pelo portal de voz 87182000 87182000 Roda o alô Pra gente conferir Olá Meu nome é Jorana Jé Carvalho Pereira Moro na cidade Caperuna No bairro Cidade Nova Estou mandando esse recado Para esse furacão Olha vocês trabalham muito Para poder conseguir O que vocês conseguiram Deus cabeçomar cada dia A mais vocês Valeu Vocês foram muito show Um beijo então Pra Verônica de Itaperuna Pra todo mundo Do estado do Rio Que sempre participa Do portal de voz Tá sempre curtindo O Furacão 2000 Na rádio Na TV Um beijo E além do nosso Portal de voz Você também pode escrever Pra gente É muito simples É só acessar o site Furacão2000.com.br E clicar no ícone Seu recado Na TV Lá você se identifica E manda o seu recado Faça como a Tamires de Paula De Santa Cruz Que disse que quando está Num baile nosso Não tem vontade De ir embora Olha que bacana Quem também já escreveu Pra gente Foi a Anny Monteiro De Campinas Que por morar em São Paulo Acompanha pela internet Tudo que acontece Na Furacão 2000 Então um beijo meninas Obrigada pelo carinho Um beijo pra todo mundo De São Paulo também E vocês de casa Faça como elas E mande a sua mensagem Pra gente De onde você estiver Essa é a número um É o MCMD Eu quero ver tua coisa Soca, 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 soca 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 É o MCMD Eu quero ver tu aguentar Soca, 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 soca Soca, soca, soca Soca, soca, soca Soca, soca, soca Soca, soca Aê mulherada É a socada da furacão Soca, 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 soca Soca, 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 soca 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 Soca, soca Soca, soca Que delícia Gatinha tu me fascina, você é uma delicinha, você me deixa loucão Quando morde essa boquinha, eu vou te dar um conselho Faz logo essa loucura que você me prometeu Depois me olha nos olhos, nos olhos, nos olhos E diz que ama eu, ama eu, ama eu, ama, ama eu E diz que ama eu, ama eu, ama eu Vai, 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 vai Gatinha tu me fascina, você é uma delicinha, você me deixa loucão Quando morde essa boquinha, eu vou te dar um conselho Faz logo essa loucura que você me prometeu Depois me olha nos olhos, nos olhos, nos olhos Foi o sals e foi, foi o tempo Hoje tem Refúgio Carioca em Realengo e Itachão e Itaboraí com o Pago Funk da Furacão 2000 com o show do Revelação Quinta tem Caneco 90 em São Gonçalo Gravação do DVD Armagedon 2 Rei do Bacalhau na Washington Luiz Olimpo na Vila da Penha E Boate 021 Luxury na Barra Sexta tem gravação do DVD Armagedon 2 na Quadra do Salgueiro na Tijuca Vibe Show em São Gonçalo Fazenda Futebol Clube na Vila Rosali Barra Show na Barra da Tijuca Big Field em Campo Grande E Governador e Aticlube na Ilha do Governador Sábado tem gravação do DVD Furacão 2000 Armagedon 2 na Nova Ilha dos Pescadores na Barra da Tijuca E no Cabana Catonha em Sulacap Espaço Red House na Vila São Luiz Sanches Clube em Mauá Itachão em Itaboraí Rio Sampa em Nova Iguaçu Fazenda Mendanha em Campo Grande Itaguaí Show em Itaguaí Cosmos Atlético Clube E Boate Blue Line em Macaé Domingo, Creme de Padre Miguel Esporte Clube Pedro do Rio em Petrópolis Via Show em São João de Meriti Barra Show na Barra da Tijuca Bacachou em Bacachá São Pedro Esporte Clube Dance Garden em São Gonçalo Fica galera, teu telefone tá muito parado É, você não aguenta mais aquele toque Aquele que dá vergonha de esconder até o telefone É moleque, a sua situação mudou a partir de hoje Se liga na dica que eu vou te dar Rig Tones Furacão 2000 chegando pra revolucionar a sua vida E botar seu telefone no batidão, beleza? É muito fácil, é só enviar a palavra Furacão 101 Para o número 48800 Eu disse 48800 E sair por aí tirando a maior onda com os melhores funks no seu telefone Rig Tones Furacão 2000 fazendo a cabeça da galera Essa é a número 1 Número 1 Então gente, finalzinho de programa Obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência Alô São Gonçalo, Guapimirim Mas é, é hoje hein Furacão 2000 Itachou Com o grupo Revelação Dando as gatas até a meia-noite Dose dupla de cerveja E um precinho super especial Furacão 2000 bombando também A noite toda E amanhã, e ainda hoje Ainda tem refúgio carioca Alô Bocão meu filho E lembrando que amanhã Tem gravação do DVD Furacão 2000 Aí mesmo Em São Gonçalo No Caneco 90 E na sexta-feira Você tem quadro do Salgueiro E vai bicho Um abraço Tchau Fui, até amanhã Beijo no seu coração Tenha um ótimo dia E amanhã Vocês não podem perder a coluna Da Furacão 2000 No jornal meia-hora Dizendo como foi a nossa festa Contando tudo o que aconteceu Na gravação do DVD Furacão 2000 Armagedon 2 Um beijo E agora Vamos dançar Se senta, senta Se senta, senta Se senta, senta Se senta, senta É o MC Vuk Vuk Junto com a Furacão Ai, ai Tá muito bom Ai, ai Tá muito bom Bota a mão no joelhinho Vai descendo até o chão Ai, ai Tá muito bom Ai, ai Tá muito bom Coloque a mão no chão E empina o popozão Coloque a mão no chão E empina o popozão Senta, senta Se senta, senta Se senta, senta Se senta, senta Oferecimento É sem comparação Se for dirigir, não beba O Lagão 2000 2000 2000